Essas turistas vieram de São Paulo e esbanjaram disposição para aproveitar os atrativos turísticos de Poços. Mas durante visita ao Cristo, Esther percebeu que faltam melhorias para deixar o local ainda mais bonito. Porque o Cristo está desbastado, ele merece uma renovação. Essa cidade maravilhosa está eclodindo e nós precisamos ter reformas para ter um progresso. E a Leila concordou. Na opinião dela, a revitalização do monumento é importante para atrair mais turistas e também acompanhar o desenvolvimento da cidade. Poços cresceu assim, eu vim aqui há 30 anos atrás, era uma estância muito pequena. Ela cresceu, mas eu acho que qualquer cidade tem que preservar os monumentos, as coisas importantes da cidade. O faturamento do teleférico em 2011 foi de cerca de 600 mil reais. Tirando as despesas com funcionários e com a manutenção, nenhum dinheiro foi arrecadado pelo atrativo. Segundo informações do secretário de turismo, passar a administração do bondinho para a iniciativa privada seria uma das alternativas para melhorar a arrecadação. A prefeitura até pelo trâmite burocrático que existe na manutenção, na compra de qualquer peça, por menor que seja, muitas vezes acaba atrapalhando até o faturamento, o próprio funcionamento do teleférico. E a manutenção também, ela fica até muitas vezes sem a manutenção adequada, como é o caso agora. Nesta semana, a prefeitura anunciou que vai investir 200 mil reais em melhorias no Cristo Redentor. A verba já foi liberada, porém, o edital de licitação para a escolha da empresa que fará o serviço ainda não foi lançado. O monumento ao Cristo, ele está precisando urgente de uma pintura. O prefeito municipal Paulo César Silva autorizou, nós já estamos abrindo uma contratação através da Secretaria de Obras e vamos providenciar a pintura da estátua do Cristo Redentor. E sobre a polêmica da possível venda do complexo turístico, Paulo explicou que o concessionário do local se mudou de poços por problemas de saúde. Agora o contrato será avaliado e em seguida será decidido se a prefeitura vai retomar o gerenciamento do lugar. Nós estamos aí, junto com a controladoria, fazendo uma sindicância para saber do real interesse do concessionário que explora lá o que deveria ser um restaurante, mas que na verdade é um aquário. E que quem visita, inclusive, lá o Alto do Cristo vê que a conservação ali, a própria atração, deixa muito a desejar. E surpreende até que lá estejam, inclusive, dois cartazes afixados com venda. Vende-se esse complexo turístico que é proibido por lei. E o projeto para melhorias do turismo da cidade vai além da restauração do teleférico e do Cristo. Uma parceria entre a prefeitura e a Universidade Federal de Alfenas vai reativar o Observatório Astronômico. Eu quero, inclusive, dar aqui uma notícia em primeira mão para a TV Poços. O professor Cássio informou que a Unifal tem interesse em explorar lá, em montar lá, esse observatório astronômico. Já, inclusive, comprou equipamento. Até me surpreendeu a informação dele, que até o telescópio, tudo, a Unifal já comprou. E que só falta nós filmarmos a parceria. E, posteriormente, a Universidade vai destinar, inclusive, professores que lá ficarão dando aula. E ali vai se tornar, inclusive, efetivamente, um ponto de atração turística.